Os salários oficiais dos líderes variam conforme a nação. Alguns recebem valores modestos, enquanto outros ganham remunerações extravagantes. Eu vou te mostrar, os líderes de estado mais ricos de todos os tempos. Número 1. Muammar Gaddafi. A posição de número 1 do mandatário mais rico de todos os tempos vai para o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. Ele esteve no poder entre 1977 a 2011. No ano em que saiu do comando da administração pública, as autoridades revelarem que ele teria desviado cerca de 200 bilhões dos cofres públicos. Número 2. Vladimir Putin. 206,3 bilhões de dólares. Somando os salários arrecadados entre 2011 e 2016, o presidente russo, Vladimir Putin, teria acumulado cerca de 673 mil dólares. Todavia, segundo o SEO da empresa de fundos de investimentos, Hermitage Capital Management, Bill Brovder, A quantia recebida pelo mandatário seria maior, algo em torno de 200 bilhões de dólares. Vale a pena salientar que Brovder deu essa declaração sob juramento e perante o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos. Além disso, boa parte da fortuna de Putin está ligada a vários bancos e investimentos no Ocidente. Número 3. Osnimo Barak. 78,7 bilhões de dólares. Outro comandante que perdeu o posto na Primavera Árabe em 2011, Osnimo Barak governou o Egito por 30 anos. No mesmo ano em que foi deposto, a ABC News e o Jornal Guardian, alegaram que o ex-mandatário havia roubado cerca de 70 bilhões de dólares dos cofres públicos. Número 4. Ali Abdullah Saleh. 68,3 bilhões de dólares. Ali Abdullah Saleh comandou o Iêmen de 1990 a 2012. Antes de ser deposto na Primavera Árabe, ele era acusado de roubar enormes quantias dos cofres públicos. Assim sendo, o relatório apresentado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2015, indicava que o patrimônio líquido de Saleh era de aproximadamente 64 bilhões de dólares. Número 5. Suarto. 54,2 bilhões de dólares. Suarto comandou a Indonésia por 31 anos, sendo resignado em 1998. O ex-mandatário desviou cerca de 35 bilhões de dólares dos cofres públicos. Não à toa, em 2014, foi considerado como o líder mais corrupto do mundo, pela Organização Transparência Internacional. Número 6. Ferdinand Marcos. 53,1 bilhões de dólares. Cruel e corrupto. Essa é a definição para Ferdinand Marcos, que comandou a Filipina de 1972 a 1986. Indícios sugerem que ele, junto com a mulher Imelda, conhecida por ter uma coleção de mais de mil sapatos de alta qualidade, teria desviado mais de 53,1 bilhões de dólares dos cofres públicos. Número 7. Matir Muammadi. 45,4 bilhões de dólares. Aos 93 anos, Matir Muammadi é o primeiro-ministro mais velho do mundo. Ele comandou a Malásia de 1981 a 2003, e assumiu novamente o cargo em maio de 2018. Todavia, indícios apontam que, através do seu procurador, Tundain Zainuddin, o mandatário teria escondido bilhões em 50 bancos ao redor do planeta. Número 8. Ibrahim Babangida. 21,7 bilhões de dólares. Outro ditador africano que roubou os cofres públicos foi Ibrahim Babangida. Ele comandou a Nigéria de 1985 a 1993. Acredita-se que o ex-mandatário tenha desviado cerca de 12,4 bilhões de dólares, durante o período da Guerra do Golfo. Número 9. José Eduardo dos Santos. 20 bilhões de dólares. José Eduardo dos Santos, ex-mandatário da Angola, acumulou uma grande fortuna no período em que esteve no poder, de 1979 a 2017. Apesar da maior parte do povo ser pobre, o ditador desviou os fundos dos cofres públicos para enriquecer a si mesmo e a sua família. A filha Isabel, por exemplo, é a africana mais rica, com um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de dólares. Número 10. Ziniel Abidin Ben Ali. 11 bilhões de dólares. O ex-líder tunisiano, Ziniel Abidin Ben Ali, é odiado pelo povo. E, não é à toa. Indícios sugerem que ele tenha roubado entre 30 a 40% da economia do país. Em 2011, ano em que foi deposto, o patrimônio líquido do ex-mandatário era aproximadamente de 11 bilhões de dólares. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma